Oi pessoal, aqui é a Gabriela e o vídeo de hoje é um resumo do que eu li e também das coisas que chegaram aqui em casa no mês de junho. Antes de começar a falar sobre os livros, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos vídeos. Ativa o sininho também para o YouTube sempre te lembrar, quando a gente tiver vídeo novo aqui, nós temos vídeos sobre literatura, resenhas, dicas de livros e também sobre vida cristã toda semana. Compartilhe o canal também com algum amigo que você sabe que vai gostar do conteúdo e não esquece de deixar um like, isso é muito importante. Junho foi um mês bem produtivo com relação a leituras, principalmente porque nós tivemos a maratona literária. A gente passou três dias aí lendo intensamente, então por isso a gente tem um volume um pouquinho maior de livros, um pouquinho maior do que eu costumo ler. Eu comecei aqui a minha pilha lendo o livro, terminando na maratona, o livro Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. Esse livro aqui fala sobre disciplinas, meio que disciplinas espirituais para a vida do cristão. Ela fala muito sobre como o caminho da obediência é um caminho de disciplina. A gente já tem vídeo para esse livro aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards. Gente, eu sempre erro o lugar dos cards, mas enfim, eu vou deixar o link aqui em cima para você conferir essa resenha. Está muito legal, eu gostei muito de ter lido esse livro. Esse é o segundo livro que eu leio da Elizabeth Elliot. O primeiro foi O Sofrimento Nunca é em Vão. E é interessante como ela une bem ali uma teologia robusta, com uma característica de atenção, sabe? De muito cuidado no que ela está falando. E também uma escrita muito boa. Gostei muito de ter lido esse livro. E aí, também na maratona, eu escolhi um livro infanto-juvenil para ler, que era de um autor que eu nunca tinha lido. Eu escolhi esse aqui, O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. É um autor francês. Eu achei um livro, assim, muito gostosinho de ler, muito bonitinho. Sabe aquela ingenuidade, aquela inocência, mas que comunicam coisas mais profundas, sabe? Então, eu gostei muito de ler esse livro aqui. Ele conta a história de um menino que descobre ter um dedo verde, que é meio que uma capacidade de onde ele coloca o polegar. Isso floresce, né? Então, vai aparecendo flores aí por tudo que é lado. Ele descobre essa capacidade junto ao jardineiro ali da casa dele. É um menino que não se dá muito bem estudando na escola, porque ele acha tudo muito quadrado, sabe? Ele acaba dormindo nas aulas. E aí, ele passa a estudar em casa, a ser educado em casa. E aí, ele vai ter aulas com o jardineiro, com o médico da cidade, com o homem que administra a prisão da cidade. Então, ele vai ter mais essas aulas, assim, na prática. É bem interessante. E aí, ele começa a ter contato meio com o mundo real. Porque ele sempre foi um menininho muito protegido, o amorzinho dos pais perfeitos, né? Então, aí ele começa a ter contato com a pobreza, com a miséria, com a violência. E ele acredita que ele vai conseguir resolver todos os problemas da sociedade com o seu polegar. Porque ele acha que, ai, se eu colocar flores na cadeia, as pessoas vão ficar mais felizes, porque elas vão lá ver as flores. E aí, ele vai resolvendo muitas coisas. Até que ele se depara com problemas ali, principalmente relacionados à guerra, que ele não pode resolver. E, assim, é um livro muito bonitinho, como eu falei pra vocês. É aquele livrinho com cara de infância, sabe? Bem ingênuo, mas não simplista. Não é aquele livro beijinha que você... Ai, não vou ler porque tá muito besta, sabe? Não, ele tem a carinha de infância, a simplicidade da infância. Mas ele traz coisas mais profundas e muito bonitas. Mas o final, gente, eu achei açucarado demais. Muito açucarado. E aí, eu não gostei desse final. Mas, fora isso, eu amei esse livro. Super recomendo. Vocês sabem que eu amo o livro Infanto Juvenil, né? E aí, um outro livro que eu comecei na maratona, mas não consegui terminar, foi esse aqui. O Então Tá Gives. Esse livro é do P.G. Woodhouse, que é um autor inglês. E é bem interessante, porque ele é considerado mestre da literatura cômica lá na Inglaterra. De fato, esse aqui é um livro bem engraçado. É uma série de livros, assim, bem extensa. Falando aí do Gives, que é um mordomo. Ele e o seu patrão se envolvem aí em várias coisas. O patrão, ele é bem, assim, ele é bem abestado, como a gente diz lá no Ceará, sabe? Ele é bem abestado. E o Gives é muito inteligente, muito arguto, sabe? Muito astuto. E aí, você vê esse contraste dele tentando resolver lá as coisas. Mas, assim, como o Pedro, meu marido, que foi quem me indicou esse livro, me disse, não tem nenhum grande mal, sabe? Nesse livro, não tem alguma coisa, assim, uma coisa muito difícil de ser resolvida. Então, é tudo muito cômico e engraçadinho. Mas, pra mim, essa leveza, eu até falei com o pessoal lá da Maratona, essa leveza tava leve demais pra mim. Então, foi um livro bom. Mas, assim, não é o tipo de literatura que eu mais amo. E aí, outro livro que eu finalizei em junho foi esse aqui, o Teologia do dia-a-dia, aquilo em que você acredita, importa. Gente, eu li esse livro com o pessoal lá do Review Club e eu amei. Amei, amei, amei. Eu não esperava muita coisa dele, porque ele é escrito pra ser lido em grupo. Então, nós temos vários temas importantes da fé cristã. Então, nós temos aqui as Escrituras, Deus, Jesus, Espírito Santo, Humanidade, Salvação, Igreja e Fim dos Tempos. Então, ela vai trazer aí esses temas. E cada semana é um tema. E aí, cada semana, ela dá aqui cinco dias, né? E aí, ela meio que desenvolve um subtópico de cada tema desse em um desses, cada um desses cinco dias. É bem interessante. Ela consegue ser profunda e concisa, sabe? Como ela tem pouco espaço aqui pra escrever, porque são muitos temas, ela precisa colocar ali aquilo que mais importa naquele pouco espaço que ela tem. E ela foi extremamente bem-sucedida nisso. Então, até mesmo quando ela vai abordar assuntos mais complexos, como a trindade, por exemplo, ela consegue passar o essencial, ela te dá um caminho das pedras pra você aprofundar. E vai ser um livro bom, tanto pra quem tá começando na fé cristã, como pra quem já estudou todos esses assuntos ali, de maneira mais demorada. Vai ser um livro bom também, porque ela traz aplicações muito boas. Vai ser bom até mesmo pra você comunicar esses pontos da fé a outras pessoas. Então, dei cinco estrelas pra esse livro lá no Goodreads. É excelente caso você queira estudar aí com os adolescentes, com os homens da sua igreja, com as mulheres, em grupos menores, assim, vai ser excelente. E aí, o último livro que eu li, na verdade, eu ouvi lá na Pilgrim. Caso você não conheça a Pilgrim, eles são um aplicativo de audiobooks, principalmente de audiobooks. Mas eu encontrei books lá também, e eles também são uma editora. Então, tem vários livros físicos que eles lançam. E aí, eu ouvi o livro O Mito da Perfeição. Eu vou deixar a capinha dele aqui, da Richella. Eu sempre esqueço o sobrenome dela, mas vocês vão ver aqui na capa. É um livro que fala sobre comparação. E não sei vocês, mas a comparação é algo que está bem presente, tanto ao meu redor, como na minha vida mesmo. A internet deixa esse esquema da comparação muito mais claro. Mas comparação é algo que sempre existiu. Eu lembro muito, assim, na infância, na pré-adolescência, a gente ficava comparando roupa, assim, com a roupa da amiguinha e tal. E nem tinha internet, gente. A gente tinha muita inveja ali, né? Ai, fulano... Gente, desde criança, fulano tem um brinquedo X e eu não tenho. Fulano é bom em matemática e eu não sou. Então, a comparação é algo que sempre esteve presente aí nas nossas vidas. Mas a internet meio que dá mais visibilidade e produz um campo fértil também para esse tipo de coisa. Aí, no livro, ela fala sobre uma comparação boa, dizendo que a comparação é algo normal, mas ela também traz a faceta negativa. Na verdade, o livro se detém nessa... O quão prejudicial pode ser a comparação para a nossa vida, né? O quão aprisionador esse esquema de comparação pode ser. No geral, eu gostei muito do livro. Na primeira parte, ela apresenta o problema da comparação e ela conta muito da história dela porque ela diz que desde criança, pela criação rígida que ela teve e também por uma doença de nascença que ela tem, né? Ela tem um sinal muito grande na perna e, para ela, estava sempre todo mundo olhando. Ela era conhecida como a menina lá que tinha um sinal e o pessoal ficava olhando. Então, ela fala muito da vida dela nesse começo. Na verdade, em todo livro é um livro com um tom muito pessoal, sabe? E aí, ela vai levantar o problema. Nas outras partes, ela vai trazer um apanhado teológico que vai ser como uma espécie de remédio a esse problema da comparação, principalmente focando no caráter de Deus, em quem Deus é. Então, é muito interessante mesmo esse apanhado teológico que ela faz. Ela também dá algumas ferramentas mais práticas para você se livrar da comparação, como a vida em comunidade, você olhar para os dons e talentos das outras pessoas e celebrar esses dons e talentos, louvar a Deus por ter concedido isso às outras pessoas, ao invés de ficar triste ou com raiva ou se comparando porque você não tem isso, entender a multiforme graça de Deus. Então, ela dá alguns passos mais práticos. Ela levanta o problema, traz uma parte teológica para remediar esse problema e também traz alguns passos mais práticos. Então, esse livro tinha tudo para ser incrível e ele realmente foi uma leitura muito boa, mas eu tenho uma crítica a esse livro. Primeiro, eu achei meio cansativo ela se colocar tanto na história. Eu entendo que esse livro nasceu para ela dessa perspectiva pessoal que ela sempre teve um problema com isso. Ela já começa o livro falando disso. Mas, às vezes, para mim ficou muito cansativo ela falando dela mesma. Parecia uma autorreferência muito grande. Então, eu entendo isso, mas eu particularmente não gostei. Não é que seja uma super crítica, mas eu achei demais. É sério, para mim ficou bem cansativo em alguns momentos porque não é como se eu conhecesse ela. Então, eu não estava vendo todo, eu estava vendo só aquele recorte que ela estava me dando. E esse recorte era de alguém que ficava sempre batendo na mesma tecla. Mas, isso deixa muito claro para a gente que a comparação é um problema. Realmente, ela é muito bem sucedida em expor esse ponto a partir da sua própria história. Uma outra coisa que eu não gostei também é que, apesar dela falar dos pecados que envolvem a comparação, como inveja, como você não se alegrar pelo aquilo que Deus deu às outras pessoas, você se revoltar com Deus de repente porque você não é assim, porque você não tem aquilo. Então, tudo isso são pecados. Ela menciona esses pecados, mas eu acho que ela poderia ter se detido um pouquinho mais nessas questões. Porque se eu preciso vencer um problema, eu preciso conhecer esse problema. Eu preciso entender por que isso é problemático. Não adianta eu vir aqui só te dizer que, ai, comparação é ruim, porque você não vai focar na sua própria vida, nas suas próprias capacidades. Comparação te paralisa, vai destruir a sua vida, né? Então, eu posso chegar aqui e te dizer tudo isso. Mas, se eu não te responsabilizar por isso também, se eu disser só que, ai, as redes sociais, as pessoas mostram coisas que não são realidade e tal, isso são as outras pessoas. Eu preciso cuidar de como o meu coração recebe tudo isso. Então, por mais que sim, eu pense, né, eu acredite que a internet potencializa isso, que muitas vezes as pessoas compartilham vidas irreais na internet, eu preciso compreender por que e como isso me fere tanto e me toca tanto. Então, eu acredito que é preciso haver um claro entendimento de que muito do problema da comparação é inveja. Eu olho isso para a minha própria vida, eu até compartilhei isso no vlog que saiu semana passada. Muitas vezes é pura inveja, gente, é pura inveja e também uma autorreferência. Então, todas as qualidades que eu vejo nas outras pessoas, eu fico me comparando, me comparando, me referenciando. Então, essa comparação nasce de uma autorreferência. Então, fulano é bom, canta bem. Eu não canto bem. Fulano é bom nisso. Eu não faço isso. Se eu parar de me comparar, né, olha aqui, né, a pergunta de milhões, que é o que ela quer responder, né, como parar de se comparar. Mas se eu parar de me usar como referência, eu vou poder olhar para a pessoa que canta bem e dizer, certo, eu não canto bem, mas graças a Deus que fulano canta bem, né, eu não sou boa em matemática, mas graças a Deus que aquela pessoa é, né, então eu vou parar de ser tão autorreferente. Parece que o meu eu não vai ser uma grande coisa, sabe? Então, eu acho que faltou ela tocar um pouquinho mais nessa questão da autorreferência e da inveja, porque, ao meu ver, isso é o grande problema da comparação, sabe? Você, não é só que o mundo te força a se comparar, você tá com problemas, você, por causa do pecado do seu coração, você tá vivendo aprisionado nessa questão da comparação. E aí, a autora é muito feliz, assim, muito boa mesmo, em trazer o remédio, né, falar de Deus, da bondade de Deus, de que Deus te criou de maneira única e especial, e que isso é maravilhoso, você vai manifestar a glória de Deus com seus dons, com a sua personalidade, com os seus talentos, isso é muito bom. E a autora, de novo, ela é excelente em mostrar tudo isso. Eu só achei que faltou um pouquinho de ênfase, né, nessa questão do pecado, porque se você não souber que você tá com problema, como é que você vai se arrepender desse problema? Então, eu dei quatro estrelas pra esse livro lá no Goodreads, por causa desses dois probleminhas aí, mas é um livro excelente, eu acho super necessário pra nossa geração. E aí, gente, nós partimos para os recebidos, os livros que chegaram aqui em casa durante esse mês de junho, chegou bastante coisa interessante, acho que vocês vão gostar de ver. Deixa eu organizar aqui, porque tem uma pilha. Então, primeiro, a gente começa com a caixa do review, vieram dois livros nessa edição, vocês vão ver que tem outra caixa ali também. O primeiro deles foi esse aqui do Augusto dos Nicodemos, Obra Extraordinária de Deus, Avivamento, gente, esqueci de ler aqui. Avivamento, Obra Extraordinária de Deus, bem interessante, prefaciado pelo Hernandes Dias Lopes. E o segundo livro que veio foi esse aqui do pastor Tiago Albuquerque, pra você que não conhece, ele é lá de Fortaleza, Por que pecar? Pecar por quê? Sempre vem também uma revista junto, essa aqui, essa capa foi da Prisca, Prisca Lessa, Teologia do Ordinário, um chamado à vida comum. E aí, uma outra coisa incrível que chegou aqui em casa foi esse super box da Editora Fiel, eles lançaram ali perto do Dia dos Namorados, esse box se chama Fortalecendo o Seu Casamento, do sim ao para sempre. Olha que coisa linda, gente, olha que lindo, eu amei, gente, eu amei demais esse box. E aqui nós encontramos vários recursos pra você que é casado, ou pra você que está se preparando para o casamento. Aqui nesse box nós encontramos um livro que já é conhecido, né, nessa área aí de casamento, que é o Quando Pecadores Dizem Sim, só que eles mudaram a capa, olha que bonita, vem aqui com capa dura, com fitilho, então tá bem bonita, esse livro é do Dave Harvey, então esse aqui é um livro que você provavelmente já conhece, e a novidade é esse lançamento aqui, Eu Ainda Digo Sim, esse livro aqui fala, o subtítulo é Fortalecendo o Casamento nos Momentos Decisivos, então ele fala de algumas fases do casamento que podem ser particularmente desafiadoras, né, então é bem interessante, é uma novidade aí também do Dave Harvey, e junto com esses dois livros, você encontra no box alguns recursos, nós temos um devocional pra você fazer com o seu cônjuge, Eu Ainda Digo Sim, é um devocional de 30 dias, baseado no livro Eu Ainda Digo Sim, você também encontra um guia de estudos desse livro, Eu Ainda Digo Sim, olha que interessante, é um guia, né, isso é ótimo, gente, pra estudar tanto com o seu cônjuge, quanto em grupo, de repente, num grupo de casais, e aí também você encontra um guia de estudos do Quando Pecadores Dizem Sim, é um box bem completo, muito obrigada, editor fiel, por ter enviado. E aí chegaram mais algumas coisas interessantes aqui em casa, esse livro aqui chegou da Pilgrim, eles me enviaram o Maestria, do Jordan Raynor, que é o mesmo autor, tanto do Chamados para Criar, que é um livro excelente, e também do Redimindo o Seu Tempo, que é o livro que eu tô fazendo uma série aqui, tô analisando capítulo a capítulo com vocês, um livro fantástico sobre gerenciamento de tempo, e esse livro aqui, o Maestria, é sobre vocação e trabalho, eu tô muito empolgada pra ler esse livro, muito obrigada, pessoal da Pilgrim, com certeza já vai entrar aqui na minha listinha de próximas leituras. Da Thomas Nelson chegou uma ficção cristã maravilhosa, da Francine Veríssimo Walsh, o Bem Sei Que Tudo Podes. Gente, olha que coisa mais linda, tô amando essa leva aí de boa ficção cristã, né, que a Thomas Nelson tá publicando, olha que livro lindo, gente. Pra quem não sabe, esse livro aqui já havia sido lançado pela Francine no Watchpad, que é uma plataforma pra escritores independentes, e aí agora nós temos essa versão linda, né, numa edição física muito bonita, eu tô super empolgada aí pra ler esse livro. Como eu disse, é uma ficção cristã, né, então de repente você não tem contato com esse tipo de literatura, esse aqui é uma boa pedida. E aí chegou também a caixinha do review de junho, né, o livro que veio, deixa eu tirar aqui esse plástico, foi um clássico puritano, A Morte da Morte na Morte de Cristo, esse aqui é o volume 1, né, eles vão publicar os outros ainda. Gente, olha que edição bonita, eles dão, assim, uma atenção toda especial a essa série, né, ao selo Os Puritanos, eles já publicaram outros livros aí de puritanos, então eles também têm aqui uma explicação, né, sobre Os Puritanos, o livro tá numa edição, assim, lindíssima, e junto com o livro veio também a revistinha, esse artigo de capa aqui é do Igor Sabino. E aí eu queria mostrar um livro que eu comprei num sebo, eu demoro, gente, pra comprar livros, eu tava passeando num sebo aqui de Caxias com o Pedro, e eu vi essa edição de Genier da Biblioteca Áurea, é da Nova Fronteira, por esse selo, né, saiu por esse selo, Biblioteca Áurea. Gente, nossa, eu tô muito empolgada pra ler Genier, já vou colocar aqui na minha lista de livros para julho, né, pra ler em julho, eu assisti a série da BBC e fiquei apaixonada, achei incrível, mas ler eu ainda não li, então vai fazer parte aí das minhas leituras, paguei um preço bem bom, paguei R$35, né, nessa edição muito bonita, e eu espero comentar esse livro com vocês em breve, me contem aqui se vocês já leram. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês já tiverem lido alguns desses livros, né, me conta aqui embaixo, vamos continuar essa conversa nos comentários, lembrando que todos os links para esses livros estão aqui embaixo, o link geral da Amazon também tá aqui, comprando lá pela Amazon, usando o meu link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você!